Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Querem aprender a fazer esse delicioso doce de pêssego? Então, bora lá! Gente, eu vou sair agora, vou colher uns pêssegos, porque agora é a época de pêssego, né? Então, eu vou lá colher para a gente fazer um doce. Vamos lá, por aqui, ali está a minha cachorrinha. E aqui tem uma churrasqueira campeira, meu esposo fazendo fogo na churrasqueira. Vai fazer um churrasco agora meio-dia. E bora lá para o pé de pêssego. Aqui no caminho tem uns pés de banana. No chão tem framboesa. A gente vai achar os pêssegos logo adiante. A estrelinha sempre comigo. Bem aqui a gente já encontrou o primeiro pé. Tem bastante pêssego. Eu gosto de fazer o doce quando eles ainda não estão muito maduros. Então, a gente vai colher. Vamos aproveitar que está a temporada do pêssego agora. E vamos fazer algumas compotas, alguns doces, para aproveitar a fruta. Olha, pessoal, aqui tem outro pé. Bastante fruta. Então, pessoal, já colhi esses aqui. Então, chega para fazer o doce, porque eu, para fazer mais, tenho que comprar mais açúcar. Então, eu vou fazer com esses aqui, só para mostrar para vocês como fazer esse doce. Fica igualzinho àqueles que a gente compra nos mercados, aqueles doces enlatados. E aqui está a colheta de pêssego. Agora, eu vou descascar. Parti. Olha que lindo. Ele é bem vermelhinho por dentro. Eu gosto de partir e fazer só das metades, para evitar alguma surpresa. E a surpresa que eu me refiro, são aquelas lagartinhas que, às vezes, dá no pêssego. Então, eu não faço o doce inteiro. Eu sempre faço em metades. Assim, para não correr nenhum risco. Assim, eu vou fazer com todos eles, tá? Solta bem fácil do caroço. Descascados e lavados. Agora, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer um doce igual ao doce enlatado que tu compra no supermercado. Coloquei açúcar. Água. Pessoal, a quantidade de pêssego e as medidas de açúcar e de água vão ficar na descrição do vídeo. Levei ao fogo e já começou a ferver. A calda fica rosa, porque o miolo do pêssego é vermelho. Eu retiro toda essa espuma que vai se formando por cima. Tá ficando um espetáculo, né? Além de bonito, ainda é muito gostoso. E já está pronto. Eu desliguei a panela. Agora, eu vou deixar esfriar um pouquinho. E agora, um pouquinho mais frio, eu vou colocar nesse vidro. Mas pode colocar em vasilhas de plástico também. E aí E aí Gente, eu nem vou deixar esfriar muito, eu tô curiosa pra experimentar. Vamos ver, eu vou dizer pra vocês se ficou gostoso, tá bom? Um pouquinho de calda, gente, eu não contei pra vocês que depois que ele começou a ferver, ele ficou pronto em 10 minutos. Isso mesmo, 10 minutinhos e olha só, macio, parte com facilidade com a colher. Olha isso, gente! Mesmo que tu não tenha um pé de pêssego no quintal, mas se tu for no mercado comprar pêssego e sobrar algum, não deixa murchando na fruteira. Faz esse doce que a família vai adorar. Ele é bem suave, não é enjoativo. E uma dica, pessoal, fica uma delícia com creme de leite. E se gostaram da receita, deixem o like, se inscrevam no canal e ativa o sininho das notificações. E se tu quiser, pode estar compartilhando esta receita. Não vai custar nada e vai ajudar muito no crescimento do canal. Esse era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo!